Presidente, senhoras e senhores vereadores, ao público presente nesta casa, meu boa noite a todos. Presidente, gostaria de comentar aqui um assunto, um caso que aconteceu na semana passada, repercutiu também por esta semana, onde fomos apontados, e falo por mim, quem acompanhou as matérias do próprio Jornal Município, onde fui apontado por sensacionalismo e autopromoção. Eu só gostaria de deixar aqui muito bem claro que não há nenhum desses dois itens apontados perante a minha pessoa. Eu fui eleito pelo povo e para mostrar os problemas que acontecem na nossa cidade. Da mesma forma que quando tem o trabalho sido feito pelo Executivo, é expresso e também por este vereador já foi elogiado. Agora, quando tiver situações que eu ver que estão erradas, que estão sendo deixadas para trás, sem uma resposta para a população, eu não vou me calar e ninguém vai me calar, porque são situações inadmissíveis. Como temos essa situação desta mulher, que foi até de um vídeo que fui acusado de sensacionalismo, de autopromoção, aonde essa mulher passou num buraco na via da rua Florianópolis, no bairro Águas Claras, e pelo buraco não está sinalizado, ela sofreu esse acidente. E o que nos deixa mais intrigados, e que eu não vou me calar perante essas situações, é que o buraco foi tampado, no momento eu tive ainda a sorte de estar passando no local e ver, está ali, dia 14 de junho, quarta-feira, às 11h15, o buraco sendo tampado, está aí, certo? Estou vindo para o trabalho, no mesmo dia, 14 de junho, às 13h10, o buraco está assim, Então, isso aqui é sensacionalismo? Isso aqui é autopromoção? Eu deixo essa pergunta aqui para o prefeito, que foi com algumas pessoas da sua equipe, dizer que é sensacionalismo isso agora. E outra, vou continuar com vídeos, com lives, vou continuar, porque é o meu dever, como vereador, e eleito pelo povo aqui do nosso município. Então, pergunta lá para a família dessa mulher, que ela me liberou para mostrar as imagens dela, pergunta para ela, se ela está contente com essa situação, se isso é sensacionalismo, então. Eu gostaria também de falar do assunto que aqui já foi debatido, trouxe para essa tribuna. Vereador, me concede a parte. Opa, concede a parte. Para o senhor não mudar o assunto, eu gostaria primeiro de parabenizar o senhor e dizer que, como vereador, esse microfone aí é liberado para o senhor fazer o que bem entender. E na sua vida particular, o senhor é liberado para fazer aquilo que o senhor bem entender, desde que não atinja outras pessoas ao direito alheio. E aquilo que o senhor fez, que eu fiz, que o vereador Marcos Daichmann fez, nada mais foi do que o nosso papel de representantes da comunidade, de representantes de uma sociedade que clama por o mínimo do Executivo, que é a comunicação. Nós não temos comunicação hoje da Prefeitura de Brusque, infelizmente. O que nós temos são notas, notas, né, notas à imprensa, que já está cansada de receber notas, sabe, e que não trazem informações as quais deveriam ser trazidas à população. Obrigado, vereador Jean. Da mesma forma como eu falei, eu já parabenizei por trabalhos que foram executados. Eu vejo, no meu ponto de vista, que o que eu estou fazendo é ainda ajudando o Executivo. É ajudando. Estou alertando de um problema que talvez está esquecido, que não lembram. A gente sabe que há muitas coisas que tem no nosso município a ser tratadas. Eu fiz um vídeo com o vereador Marcos, permita-me citar, alertando sobre a ponte do lado de Dom Joaquim. Eu não sou do Rio Branco, que dá acesso ao Rio Branco. Eu não sou nenhum engenheiro, nenhum técnico. Mas qualquer analfabeto vê o problema lá. Ou que tem que ser, pelo menos, que nem depois foi dado a nota, de ter que ser aberto às beiras rios, então, para desafogar a água de uma possível enchente. Então, é contribuindo, é pedindo, porque, assim, é na casa dos moradores que a gente passa, onde a gente é chamado, onde a gente participa de reunião com 50, 60 pessoas, que ali estão pedindo a todo momento isso, que querem uma resposta. Então, voltando ao que eu estava falando sobre a rua... Vereador, só uma parte. Conceda a parte, vereador Celso. Obrigado, vereador Leonardo. Só para aqui, prestar minha solidariedade, tem certas horas que a boca fechada vai ficar muito melhor. Foi feliz o comentário realizado em cima dessa autopromoção do vereador. Posso ser necessário parabéns. Obrigada, vereador Celso. falando sobre a rua Alfredo Carlos Clabundi, que em fevereiro, eu tenho aqui, dia 21 de fevereiro e dia 30 de maio. São indicações que eu fiz. Eu entrei aqui, aqui, autopromoção, então. Agora, vamos promover por esse buraco que nem uma sinalização sequer, nenhuma sinalização sequer tem nesse local. Venho pedindo desde fevereiro, maio, e agora está assim, o local. Imagine um motoqueiro passar. Aqui, um próprio carro, vai se matar. Não tem outra explicação. A única coisa que cresceu e foi o mato até agora, que antes era menor quando mostrei. Então, coisas que chegam a indignar, gente. Não tem como aceitar, porque se foi pedido, está aqui, desde fevereiro. a indicação foi feita. Foi falado na tribuna. E se eu faço um vídeo lá, será que seria também criticado por autopromoção ou sensacionalismo? Então, deixo aqui a minha indignação perante esse fato ocorrido. E eu gostaria agora de falar também, já botando aí como sensacionalismo, a situação do bairro do EMA 2, que o mato vem tomando conta da via. Moradores me procuraram, pediram para mim ir ao local, porque eles não têm mais como caminhar nos seus finais de tardes. Tem que estar andando no meio da rua, porque o mato vem tomando conta da via e vem obstruindo até a passagem da água para ir para suas caixas coletoras. Então, o EMA 2, a população pede esse apoio, ao executivo que deu uma resposta também a eles. E falando também do mesmo local, onde eu estive lá no posto de saúde, toda a proteção do posto de saúde foi, está desobstruída, caíram, derrubaram, né? Ali onde eu estou, nessa imagem, o acesso está livre para quem entra no posto. Há crianças brincando no local, pessoas dormindo, lá dentro tem até colchão. Então, assim, eu vejo isso como uma ajuda, como uma ajuda para o executivo. Que preserve bem o local, se está parado, não tem recursos para dar à sociedade agora, que feche, então, para que não entre, porque isso aí é uma obra pública, e se acontecer alguma coisa, lá, quem vai ter que pagar é o a prefeitura, é o município. Então, eu vejo que eu estou ajudando, mas se querem ir para a jornal e criticar esse vereador por sensacionalismo e autopromoção, podem ter certeza, podem falar o quanto quiser, agora eu não vou ficar calado perante essa situação. Então, Obrigado.